Olá, nesta videoaula iremos abordar um modelo de planejamento de projetos que servirá de base para as orientações, elaborações acerca do projeto da turma, do projeto integrador 4. No fluxograma, disposto aqui no slide, está a representação das duas dimensões de um projeto, que é a dimensão do planejamento e gestão. Então, a dimensão do planejamento que tem imbricado a concepção, todo o processo de inicialização que passa pelo reconhecimento da importância da proposição do projeto. E dentro do planejamento, você vai pensar uma série de, digamos, situações em que passa pela definição de problema, de objetivos. Pensa-se, a partir daí, um plano de ação, um plano de controle dessas ações. E da segunda dimensão, que é a dimensão de gestão, estar os elementos da execução, do controle e da conclusão, conclusão, no caso, que é a dimensão gerencial do projeto. E aí estão esboçadas as ações de gestão do projeto. Isso desemboca em pensar os recursos, a equipe, o cronograma, a todo um conjunto para se trabalhar a gestão. Então, é só uma demonstração de um modelo que é trabalhado dentro da discussão de projetos. Na configuração que mostramos no slide anterior, nós vimos lá as dimensões de planejamento e gestão, o planejamento está contido à necessidade de elaboração do escopo. O escopo, pela palavra, de acordo com o seu significado, significa mira, alvo. E, nesse sentido, ele representa a visão total, abrangente do projeto. Então, ele se configura a identidade, a alma do projeto. E é trabalhada essa palavra, escopo. Então, a partir do escopo elaborado, aí é possível se elaborar, se desdobrar o projeto em plano de ação, plano de controle, execução e avaliação. Então, quais são os itens que configuram no escopo? Nós vamos ter aí a definição do problema ou situação geradora do projeto. E aí, problema ou situação geradora se equivalem, justificativa, objetivo geral e específico, resultados esperados com a realização do projeto e a abrangência do projeto que precisam ser pensados. Mas, visto o que compõe o escopo do projeto, que é a alma, a identidade do projeto, é preciso pensar o ponto de partida. E o ponto de partida do projeto é eleger um problema, e esse problema pode ser de cunho individual, coletivo, pode ser um desafio, aspirado coletivamente, pela instituição, pelo indivíduo, e ele nasce de necessidades, de lacunas resistentes. Todas essas situações, a gente vai chamar de situação geradora do projeto. Ao pensar um ponto de partida, e aí, o ponto de partida do projeto é um problema que é esboçado, é necessário pensar na origem e significado das circunstâncias que levam ao problema. Isso é importante para quê? Para que se configure como elemento de justificativa também. Aqui nós temos alguns exemplos de situações geradoras que podem ser eventualmente tomadas como origem de um projeto na área educacional. Por exemplo, a ausência de contextualização e significado dos processos de ensino e aprendizagem dos programas de educação de jovens e adultos. Baixo aproveitamento dos alunos nos processos de ensino e aprendizagem dos programas de educação de jovens e adultos. Carência de professores qualificados e capacitados nas áreas de ciências, da matemática e suas tecnologias do ensino médio. Aumento de várias formas de violência no ambiente escolar, envolvendo professores e alunos. A definição do problema é um dos requisitos mais importantes para o sucesso de um projeto. E aí tem que ser uma definição clara do problema, da situação geradora. Essa definição será a base para a etapa de elaboração dos objetivos e dos resultados a serem alcançados no projeto. A clareza e precisão da definição do problema ou outros elementos que constituem a situação geradora determina a maneira como ele será equacionado para ser resolvido, sendo um fator decisivo nas etapas subsequentes do projeto, ou melhor dizendo, do desenvolvimento do projeto. O autor do texto dá algumas sugestões para a definição de um problema ou situação, outra situação, outros elementos que constituem a situação geradora no processo de elaboração de um projeto. Então, algumas perguntinhas são básicas. Todos têm o mesmo entendimento sobre o problema? Qual é mesmo o problema que queremos resolver? Então, tem que ter esse entendimento, esse consenso, tem que ter uma linguagem precisa, objetiva. A outra questão é em que contexto o ambiente ocorre o problema? Então, pode ser um problema científico, pode ser um problema metodológico, de relações humanas. A outra questão que ele levanta é a solução do problema, está dentro de nossa capacidade? Não dá para pensar um problema que não seja possível ser realizado. Então, o que se sabe sobre o problema? Então, se eleger o problema, você precisa levantar uma série de informações sobre essa situação geradora ou problema. Informações estatísticas, diagnósticas, que podem dar sustentação. Então, quais são as causas e os efeitos conhecidos do problema? Isso é importante visualizar. E qual é o problema mais relevante? Às vezes, uma situação geradora implica uma série de problemas. Tem que se eleger qual é o problema mais relevante para ter como ponto de partida. visto qual é o problema mais relevante em uma situação geradora. E esse gráfico, ou melhor dizendo, esse fluxograma, mostra um pouco desse exercício de busca das causas mais relevantes. O que gera o problema. É importante fazer esse exercício, né? Para que a gente possa, inclusive, se são várias as causas que levam e conduzem o problema que você elegeu, aí a gente categoriza, né? Aqui nós temos, nesse fluxograma, nós temos várias causas que remetem a um problema, né? Mas veja, antes disso, tem outras mais, né? Que são categorizadas em, digamos, situações mais abrangentes, né? Uma outra questão que deve-se fazer também é como os outros avaliam a definição feita do problema. E isso é importante que seja avaliado pelo grupo. Deixamos aqui a referência que constituiu a minha fala. E prosseguiremos no próximo slide. E prosseguiremos no próximo slide.